Você iria pro BBB? Ia, se me chamasse eu ia, tá maluco? Eu amo o Bolsonaro, dá ruim. Dá ruim lá, velho, dá ruim. Imagina, no horário nobre lá, você, o caminhão tombou! Cusinho do Thiago Live, 3,50 na minha mão, últimas unidades, vem, vem, corta a barata. O caminhão tombou e o piscinho aproveitou! Dá ruim, deficiente, paga meia, então sete... Falar, eu quero ficar aqui, porque eu sou corrupto, quero ficar com dinheiro no bolso, com minha cueca. Eu quero ganhar o Big Brother, tá ligado? Se me tirar, eu vou falar que é tudo armado, ó, quem vai ganhar é fulano de tal. Tchau, tchau!